Fala galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3 coelhos, quem fala com vocês é o Igor, galera Dá uma olhada nesse boneco aqui, ah sim, tamo de volta do GTA 5, Playstation 3 e tal né, se tão ligado aí, tá em modzinho inclusive né Olha aí cara, eu sou um boneco de neve, olha só, esse boneco de neve ele tá por cima do vovô transudo, tá ligado? Olha ali, dá pra ver o popote dele ali ó, olha lá, vovô transudo Vovô transudo, mas na verdade cara, isso aqui é um objeto que a gente tem como colocar por cima do personagem né, nesse caso do vovô transudo E é o seguinte, vamos fazer uma bagunça aqui com esse boneco de neve, vamos lá Vambora galera, vamos arrumar um problema aqui com os PM, cadê esse cara? Vambora, vamos estourar a porra toda aqui, toma Estoura essa merda aí, bum, e erro, foi Estoura essa porra desse carro aqui, isso, estoura essa merda aí, vambora Bota tudo pra voar aí, vambora Quero saber, tá ligado? Só de lança granada mesmo igual ladrão Eu sou o boneco de neve do mal rapaz, olha só Ridículo, cadê os cana? Manda vim Cadê esse pau no cu desses cana? Cadê? Cadê? Quero ver Mete o pé, malandro Eita caralho, estoura essa porra em mim, viado Que viagem Cadê? Ali Estoura em mim essa merda Porra, então tá, então puxa aqui um, cadê? Unigun Estoura esses otários aí Toma Explode esse carro aí Não quer estourar não? Estourou, pronto Cadê? Bota aqui um, sei lá, lance granada que tava, isso aí Isso aqui é violento Bum Caralho, errei? Cadê? Tem um helicóptero aqui já, cadê? Será que eu consigo acertar o helicóptero com essa merda? Ó Ihhh Boa Cadê? 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 Ué, você é maluco, mano Toma Vai tomar, hein Toma Ha 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 Olha lá como é que foi o bom boneco Olha ali, olha ali Maluco Toma Na cara Ha 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 Ah, CTS é muito fácil, né, cara De imortal Bum Esses caras de Lois Santos são muito brabos, mano Os caras vêm enfrentar um boneco de neve Fortemente armado Com lança granada Eu ia correr muito, mano Na moral Estoura tudo Olha isso Hihihihi Uh, descroto, mano Nossa Cadê? Os helicópteros Ó, vários dribles, rapaz Helicóptero se estrela Um errei Tá maluco, toma Maluco E aí Tá vendo que eu tô ocupado Tanto destruir o helicóptero aqui, cara Porra E acabou, acabou Minhas granadas Então mete bala, então, né Não tem problema nenhum Vamos pegar aqui uma parada diferenciada Deixa eu ver aqui Vamos de Pegar uma 12 aqui Essa aqui Que isso aqui é Joga longe logo Caralho Quebraram o boneco de neve, mano Ficou só o vovô transudo Nem sabia que dava pra fazer isso, cara Olha, fica de saiba o vovô transudo Ha 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 Que escroto, cara Muito escroto Ai, meu Deus Bem, galera É isso aí Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado desse mod Muito escroto Inclusive, né Ficou Alô, o vovô transudo Tá de bailarina, cara Ali Ha 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 Então é isso aí Não se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever aqui no canal Dá um like no vídeo Adicionar os favoritos Beleza Importante aí pra gente Falou Eita porra E é isso aí Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo Tem várias coisas interessantes lá também Como o canal Dos outros piratas E... Toma Pisa no cara desse otário aí E as redes sociais aqui do canal, galera Falou? E a minha loja parceira também, né Gamers Vorazes Então é isso Mais uma vez Muito obrigado por terem assistido E até a próxima Valeu, galera Tchau, tchau Tchau, tchau